Exterminador do Futuro, cientistas mostram o robô de metal líquido. Parece coisa de cinema, cientistas chineses conseguiram criar um mundo real, algo próximo ao vilão T-1000, do filme O Exterminador do Futuro, 1991. Um robô de metal líquido interpretado pelo autor Robert Patrick. O robô é uma parte de um estudo científico divulgado pela Publicação Científica Mária. O protótipo é feito de um material chamado de matéria de transição de fase líquida sória magnetoativa, M-P-T-M, na sigla em inglês. Confira a demonstração a seguir. Sob efeito de um campo magnético, o material se aquece e derrete, voltando para o estado sólido em seguida. A expectativa dos cientistas é que nos próximos anos a tecnologia encontre utilidade na indústria para a realização de soldas em locais de difícil acesso e na medicina. Tipo este Exterminador do Futuro, cientistas mostram o robô de metal líquido. Aparece primeiro em Tech Black tudo sobre tecnologia. Tipo este Exterminador do Futuro, cientistas, Herzogaa, com um alimento de Colabinians, O que é isso?